Começando a personalizar aí turma, o nosso Fiat 180 É rapaziada aí ó, deixei o motor do bicho aí com 360 HPs Mas eu ainda vou abrir a bomba, vai pra 390 cavalos de potência esse nosso motor Vou mudar a cor dele também, tá deixando esse laranja aí, muito show de bola Estarei trocando as rodas, quero deixar ele mais qualificado, então vou colocar essas rodas de alumínio E deixar a cromada né galera, acho que fica mais bacana aí, fica mais top do que aquela vermelha Antena, vamos deixar as duplas né, ó, no motor agora que eu tô mexendo, ó Vou deixar com 190 e daí com aquele mod, que ele aumenta a potência aí eu faço como se fosse um motor aí Descane aí com bomba aberta, aí vai ficar top hein, pra puxar a Julietona Cê tá doido, vou ajeitar a Julieta aí Já comprei ela, agora vou deixar ela com 4 eixos Olha aí galera, como é que ficou o conjunto, isso aqui tá sujo hein A gente já vai ali no lava jato, vamos lavar ele que vai ficar bem mais bonito né Laranja mecânico hein, com motor de scanner hein galera Vou lavar aqui turma, daí a gente já volta com o vídeo Olha o caminhão como tá bem top galera O que vocês acharam aí, deixa aí nos comentários Ficou bonito ou não ficou? Olha o som aí Motorzão da Scania cantando aqui né Vou desligar ele, vou ligar aqui de dentro pra vocês terem uma noção Não é muito comum porque é um projeto caro, mas existe e não é um só né Fiat, esse é a cabine do 180 com motor de scanner Por isso que eu fiz nesse daqui pra gente se inspirar aí né E tá virada no 8 porque tem motor de scanner O cubo parece ser de Ford Cargo Nossa senhora Mas enfim, o importante é que ele puxa ajuda a tona ali Espero também que essa soja encha essa julieta Já pensou agora? Ah, comprei uma julieta porque eu tava dando conta da colheita né De transportar Aí faz a colheita Não enche nem Nem o caminhão da frente com a soja agora Isso é louco Eu tava passando por aqui né E vi que a soja tava pronta Que no último vídeo a gente foi levar aquela tora As três toras grossas lá pra madeireira Vendeu tudo Tem que fazer derrubada lá Ainda tem um monte de coisa pra fazer Agora a gente vai focar aqui E colher essa soja rapaziada Vender ela né Pra nós pagar um pouco das dívidas E daí é correr pro abraço né Tá com suspensão a área ainda Ah, vê, credo Aí, as lonas tiradas E ó como que ficou o conjuntão, galera É, o Fiatão Laranjo Laranjo Laranja teu narizão, Rafael Laranja mecânica né Fiat Laranja mecânica Isso é louco Top demais E a soja também tá bonita Passa a saber se vai dar rendimento né rapaziada E vamos lá atrás da jabiraca pra colher Olha aí ó Essa muquirana aqui ó Artigo 157 tinha que ser ela Mas é 187 ó Nossa, parece um monte de passarinho ó Junto Quer ver galera Ó Não parece passarinho Eu já me recordo Eu não sei o nome desses passarinhos Que fazem esse som aí Mas enfim É com ela que a gente vai colher né Aluguei um aí por 4 mil O dono pediu pra A gente se incomodar né Ela falou ó Que ia se incomodar por 4 mil Tá aqui essa máquina A 187 Massey Ferguson Top demais né Galera a máquina é bem simples Mas é porque a primeira colheitinha aqui né A gente Não tem só a soja pra gastar dinheiro Agora eu mexi no fenemeia né Por isso que eu peguei ela mais barata Tá Mas a gente quer sim pro futuro Comprar uma máquina né Tem que seja uma máquina mais simplesinha Mas comprar uma da gente Mas por enquanto vamos sofrer com essa daqui Nesse episódio E nos próximos episódios Vamos seguir aí colhendo Vai ser bem top Ai ai Será que vão ter que fazer Reza braba aí Pra funcionar essa bodeia aqui Rapaziada Crêndios Vai né Aí ó Essa aqui é aquela Que eu fiz o guincho Quem lembra aí Lá na série Sou do sul No mapa sul do Brasil Na verdade né Ela tem um volante Bem pequeno Tipo uma roda De 28 Assim Mais ou menos O aro De tão pequena que é Porque é um sistema De direção hidráulica Bem maciozinho Então O volante pode ser pequeno Que você dá conta de virar né Essa máquina aí na direita Ela tem um Um suporte pro cara Colocar o braço também Que ele tem É tipo quebra de braço Com o volante Você pega naquele suporte ali Você pega nesse suporte aqui Que tem no volante E com o outro braço de apoio Você segura Daquela barra grossa ali Segura assim Firme E daí começa a girar O volante Dele Que bem Faz força Aperta o buricó Pra não Fazer sujeira Nas orbas E daí turma É só alegria Tá feito Aí A tua volta né Você consegue virar Assim essa máquina O suporte De pôr o braço ali Eu acho que é pra isso Que é o negócio Eu vou ter que ajeitar Melhor essa estrada Assim que eu trazer O trator de esteira Pra cá Ficou muito Próximo A entrada Da roça ali Você acaba perdendo Vocês viram que Antes de eu chegar Pra colher ali Tinha um pedacinho Já amassado Porque eu vim com o Fiat ali Ficou muito estreita Essa entrada Tem que alargar Ela mais um pouco E também eu não dou conta De sair com Julieta Aqui né E nem entrar E nem entrar Eu tenho que ver Bolar um esquema Aqui galera Não sei o que eu vou Estar fazendo Talvez uma saída Ali por trás Do nosso Do nosso trailer Casa né Casa trailer Que a gente tem ali Do lado da oficina Eita Eita pega Desestruturei um pouquinho Aqui ó O barracão Abalei as estruturas Aqui com a minha 157 Ó o rendimento Da soja 7.4 toneladas Por acres É a soja Não tá rendendo nada Tô andando Andando Não tá entrando nada A máquina Tô com 12% A gente jogou Calcário nela E eu plantei Com adubo Porém Acho que a análise De solo Não foi feito Nessa terra Eu tenho tanta terra Pra gerenciar Tem a terra Daqui Tem a terra Do fazer falofa Acabo esquecendo De outras coisas Tem as terras Da fazenda Brasil Por isso que eu acabo esquecendo A cabeça não ajuda muito Aí galera Estamos aqui De volta Colher mais esse pouco aqui Esse aqui é um calcário Que sobrou Não quis jogar fora Afinal Afinal A gente tá sempre Na pindaíba Então Não Você pode Jogar fora Um bem precioso Como calcário Que tá caro Então Por isso que eu vou deixar Ali na roça Mas Acho que no próximo Já passado Que a gente for plantar Eu já vou passar Calcário De novo Com as Amostras De solo Feitas Feitas Mas Enfim Uma coisa Que eu queria fazer Eu falei Não Vou Emprestar um pouco De dinheiro E vou fazer Esse FNM Na Julieta Vai ser legal Pra puxar a tora Ser o único Do Brasil Tava querendo Deixar um jeito Deixar ele traçado Mas Realmente Eu não sirvo pra isso Pra mexer com o Tardo Mod Não consigo deixar Esse FNM traçado De jeito nenhum Seria legal Pra mexer com a parte Da tora Traçadão Na Julieta Com o motor De 390 cavalos Já dá Pega Já dá Pele boa Mas Enfim Se não deu Não deu Não tem problema Curtiram essa maquininha? É Rapaziada Bichinho Vai que vai né Hoje Vamos estar Colhendo essa parte Da esquerda Do barracão Depois tem a parte Da direita De baixo E tem a parte De cima Fazer a venda Dessa soja Ver o que Que dá pra fazer Com o dinheiro O que dá pra pagar Depois correr Pro abraço Seguir com O procedimento De derrubar Árvores Naquele terreno Novo Depois a gente Volta pro plantio Dessa roça Aqui né Tirando a soja O que eu posso Plantar aqui galera Deixa aí nos comentários Também Pode deixar uma dica Que eu posso Estar plantando Será que eu planto Um rabanete Pra Colocar um pouco De adubo Mais orgânico Nessa terra Já que ele serve Como adubo Acho que é Nabo Forrageiro O nome do bicho Vamos descarregando Aqui Vai dar bastante Ainda até Encher né Se seguir Nesse ritmo Eu consigo Encher esse caminhão Na frente E bem pouco Lá na Julieta Mas tá bom Não vou reclamar Não galera Porque Pelo que pouco Que foi feito Só foi feito A parte da adubação Não foi feito Análise De sol A gente não pode Reclamar Agora que ficou bonito Esse caminhão Ficou Olha aí Cara Curti demais Turma Espero que vocês Tenham gostado Mais do vídeo E valeu Falou Turma Até a próxima Fui Tchau